Nossa! Ai, como é que eu cheio? Esses são os feijãozinhos apimentados da Jelly Belly. A gente vai fazer o desafio dessas balinhas que vão ficando cada vez mais picantes. E eu sofri, viu? Vem ver. É um guardanapo. Ah, é? Tem que pegar um negócio assim que eu cuspi, né? Que não. Cuspi não. Ai, meu Deus, eu tô com medo. E hoje eu estou aqui com o meu irmão e minha mãe, que a gente vai fazer o desafio dos feijãozinhos apimentados. Eu e meu irmão a gente já fez uma vez de um ou outro que tinha uns gostos muito ruins. Por isso que eu tô com medo dessas balas, porque elas são potentes mesmo. E essa daqui é de pimenta. Esses dois aqui tem a língua curtida. Nem tô sentindo um cheiro. Olha lá! Lê aí, que eu nem sei ler esses nomes, porque eu não sou muito da pimenta. Por isso que eu tô com um pouco de medo. Meu irmão entende mais. Agora você me pôs uma responsabilidade que eu não queria. Zriracha. Jalapenho. Jalapenha. Jalapenha. Ah, eu acho que eu tô sabendo. Cayane. Cayena. Ah, enfim. Não vou por essa parte. A gente vai jogar as balinhas aqui. Aí tem que separar por... E aí a gente vai separar tipo feijãozinho mesmo. E aí a gente já falou uma coisa aqui. Parece que tem semente, pimenta. Mãe, semente. Tem semente, semente, semente. Não tem semente. Será que é isso? Já separamos todas aqui. Vamos começar pela mais fraca e depois vamos pra mais forte. Deixamos umas águas aqui, uma paçoca. Deixa eu dar uma botucada. Vamos começar pela mais fraca. Eu vou colocar o nome aqui, né? Que é mais a gente falar. Então vamos lá e pega a sua. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Vai, um, dois, três, três. Já. Ai, que delícia. O Flamengo já tá horrível. Já sabemos quem vai perder primeiro. Gente, se essa é a mais fraca, não é possível. Bom. Legal. Bom pra quem? Bom. Bom. Não, não. A primeira, já? Aham. Não. Não, não, não. Vou tomar água. Vou tomar uma aguinha. Pode. Gente, eu sou o Zé da pimenta. Nossa. Zé da pimenta. A Paola não vai aguentar. Ah, amanhã. Pode ser. Vamos à próxima. Gente, a minha língua tá ficando dormindo. Será que eu peguei? Não, é porque você não tá acostumada. Não, pera aí. Deixa eu pegar mais água. Deixa eu pegar uma paçoca também. Na primeira. Já tá pegando. Já tá pegando da quitanda. Você tá fazendo um jantar? Ai, para. Esse aqui tem muito nos laxas, viu? É. Como é que eu dou? Para, pô. Eu não tô comendo nenhum, mamãe. Eu tô comendo assim. Pô? Lógico. Hum. É, esse é doce. Ai. É, minha filha. Depois que... Poxa, agora fora. Pega. Pega. Ah, gostosa. É, pelo amor de Deus. Põe a paçoca, mamãe. Caramba. Não é possível. Ela vai comer um picaminhão de paçoca. Não é possível. Gente, eu vou passar mal. Gente, eu não tô ouvindo. Vocês estão gostando? Tá ótimo. Ah, mentira. É? Podia só tirar o gosto do anterior primeiro. Podia só tirar o gosto do anterior primeiro. Olha. Meu Deus. Eu tenho um canto tão estreito para trabalhar aqui. Como vai? Minha minha cabeça dormente. Caindo, acho que é forte, né? Ai, gente. Ai, rapuz. Rapuz. Vai. Essa parece que tá meio doce. Não. Nossa senhora, essa daqui. Nossa, gente do céu. O que é isso, jovem? Horrível. Assim, ó. Ela pega muito aqui na garganta. Brinde. Essa pega mais aqui na garganta. A este momento. Ah, a hora que eu tô sentindo. Gente, horrível. No começo ela aparece boa. É porque essa pega na garganta. Mas a minha língua ainda não. Eu acho que... Eu não tô sentindo nem a coca aqui. Bom, próximo. Eu quero sentir arder. Não consigo. Pera aí. Não, pera aí. Olha, meu nariz começou a escorrer, gente. Não gole. Eu quero sentir arder até agora. Eu quero tirar um pouco da arder. Não, é sério mesmo. O que que eu faço pra continuar? Não come nada de pimenta. Mas eu... Um pouquinho, pra mim... Nós comemos, passando de pimenta. Gente, mas eu já tô... Que momento. Não cura. Falta quantos? Duas? Duas. Olha, eu tô quase babando. Eu tava movendo a língua. Próxima. Gente, eu não posso nem recuperar dessa. Agora, a minha língua agora tá começando a aplicar. Gente, não. A minha tá muito tempo. É sério mesmo. Será que tem nada pra eu comer pra passar? Pra depois a gente... Leite. Vai, desistir. Não, não, não. Tá limpada. Deixa eu pegar. Pera aí, é sério mesmo. Porque tá muito difícil. Eu não vou limpar. Você não vai desistir, mas também você não come. Olha, eu tô até estriado. Bateu um desistirado. Não, não. Já tava guardando desde a primeira. Mas essa, no começo, ela... Não me engana, parece que é docinha. É fichir, pô. Filha da mãe. Parece docinha, mas depois... Começa a piricar. Nossa, não. Vai. Um, dois, três. Ai, tô com coragem. Vai, Felipe, saco. Não é que eu teia. Você tá desperdiçando bala. Tá desperdiçando bala. Tá desperdiçando bala. Já, ó. Pra mim, não dá. Não, Felipe. Não é possível. Um brinco. Gente, não é possível. O que vocês têm na língua? A minha... Descobri. Ai, como eu sou de verdade. Descobri meu superpoder. Essa é a minha chão. Ela vai ficando pior, não vai? Felipe, você tá ganhando. Se eu fechar a porta, parece que é pior. Ai, quanto mais água... É pra eu não... Eu tô saindo. Eu tava pedindo um monte de módica. Ai, eu não quero a última, não. Tem que ter a última. Gente, aqui do ar... Não, não quero a última. Não. Não, agora vai ter que... Não é uma opção. Não, vai ser melhor que acabar a brincadeira. A gente vai fazer o que eu passar. Gente... Ai... Minha mãe vai adorar. Eu vou tomar um litro de leite. Ai, eu vou tomar um pouco de leite. Eu vou tomar um pouco de leite. Eu vou tomar um pouco de leite. A sua também tá, né? Nossa, desde eu põe a garganta. Nossa, era uma ficrinha, não era isso. Passa. Passa, eu tô daí. Segura uma língua um pouco. Gente, dica. Olha, eu tô chorando. Não, mas não passou muito, não. Felipe, dá seja nada. Não, tem uma ardência. Não, não é leve. Ai, eu não quero outra, não. Não, tem sim, tem. Não quero, desisti. A Paola não vai aguentar. Ó, essa é a ardência. Eu não quero mais. Não é uma opção. Eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Ô mãe, eu sinto... A Paola não vai aguentar. Vamos, última. Não quero. Uma mordidinha. Vai, não quero. De uma vez. Não quero card. Eu gosto de pimenta, não gosto de pimenta. De uma vez, vai. Eu gosto de pimenta. Eu gosto de pimenta. Não quero mais. Vai, pela arte. Vamos? Vamos dar uma pausa, assim? Cinco minutos. É porque você fica ardendo, aí vem outro e arde por cima. E aí... Nossa, a minha garganta desceu um... Só que eu não tô engolindo. Porque se eu tivesse engolindo, a minha garganta... O meu é só a língua. Não tem mais nada. O meu é língua e aqui, ó. Tudo assim. Juvenice. Vamos, última. Eu tô curioso pra essa aqui. Bora? Então vai. Fica à vontade. Não, mas pera aí. Todas, cês viram. Olha, eu vou estar trabalhando. Todas, ele botou depois. Não vale. Agora cê vai botar primeiro. Tá bom, tô, vai. Mas espera. Tá sendo bom o dragão. Olha lá, o Felipe já tá na... Ó, vai. Mano, é mais de boa de todas. Não tô com de nada. É, eu te falei, é mais de boa. Não é possível, hein? Não tô com de nada. Não tô com de nada. Não, eu peguei errado. Não é possível. Então pega outra. Vou pegar outra. Não é possível, eu peguei errado. Não é possível. É essa que eu queria comprar no mercado. Ah, Felipe. Me chame pra um desafio mais desafiador da próxima. Não tem graça fazer isso com o Felipe. Gente, a Melina tá ardendo muito. Nossa, muito. Sai até lá, que me dou o outro. É isso aí. A hora de sair escorrendo, eu tô nem sentindo. Nossa, como é esfriado. Arde. Arde de verdade. Mas é bom. É um ardido legal. É, muito legal. Delícia. Enfim, gente. Esse foi o desafio. Não achei legal. É legal, é bom. Tô com o nariz escorrendo. Com a língua ardendo. Você também. Só achei rir o Felipe que saiu intacto dessa brincadeira. Não tem nem o que falar mais. Beijo. Tchau.